Obrigado, Zia. Marçal, você não devia nem estar aqui, né? Porque no último debate você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Eu mostrei, está na rede social, mas você mostrou, mais uma vez, que não tem palavra. Agora, sobre oportunidade e desenvolvimento econômico, eu queria te perguntar o que você acha dos céus da Marta que deram oportunidade para os jovens da periferia? Primeiro, se você conhece, e o que você acha? Em primeiro lugar, mais uma vez, você está me confundindo com o quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno, sei lá como é que chama a sede seu, Dilma Rousseff. Você, que é o PT Kids nessa prefeitura de São Paulo, isso até é uma demonstração no país inteiro de um PT do PSOL, que é uma grande merda nessa nação. Isso aqui é a escória da esquerda. A esquerda já não presta, você imagina a escória da esquerda. Não tem condenação, isso aí foi prescrito. Eu trabalhei para um cara, consertando computadores. Se você quiser saber os detalhes, já gravei isso há anos no YouTube, você pode assistir Pablo Marcal. Agora, a grande verdade é, por que você não pediu sua música no Fantástico, já que você foi preso três vezes? Conta aí para a sociedade paulistana. Por favor, plateia, eu vou solicitar uma vez mais que vocês evitem as manifestações. Isso está dentro das nossas regras de debate. Marçal, você é um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Eu acho que você... Você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultuar. Você é o Padre Kelman dessa eleição. É isso que você é. Você veio para tumultuar. Você é uma caricatura. Desculpa interromper o candidato. Eu, pela última vez, eu espero que seja a gente... A gente está em uma plateia aqui de adultos e a gente, mais uma vez, vai solicitar dentro de uma escola e a gente pede, uma vez mais, para vocês respeitarem esse ambiente de debate sem as manifestações, conforme está combinado em relação às regras do debate. Me perdoem interromper aqui uma vez mais, mas não tinha como não fazer essa observação uma vez mais. Eu sou o Padre Kelman. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito, sim, exorcizar. Você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Essa é a pergunta dele? Tempo é livre. Bom, olha, eu tenho o orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora, está ali, está comprovado. Sou professor, eu não sou coach. Não ganho dinheiro enganando os outros na internet. Depois trabalhei na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe, e até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu, eu estava dando aula na PUC. Na pós-graduação, da Ponte Vista, Universidade Católica. Então, fake news aqui, meu caro, não prospera. Tem uma pergunta que eu faço para esse cara, que esse aí não é um candidato, isso aí é um candidato trans. Depois eu falo disso no meu Instagram. Ele não responde nada, nem apoia a Ramaz. Já foi preso três vezes, esse indivíduo aqui. Tem um processo dele que está correndo em segredo de justiça, porque ele usa a companheirada para fazer isso. Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. Pode ficar com tempo aí para você agora. Vai lá. Olha, gente, o que você vai fazer com um cidadão desse? É uma coisa, é indignante. Você vê, esse sujeito não tem limite. O cara vem aqui, inventa uma mentira no debate sobre droga, vai lá, fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético, não tem limite moral, é uma pessoa rebaixada. É isso que você é, Marçal. Às vezes eu fico em dúvida se você é só um mau caráter ou se é um psicopata. Eu tenho essas dúvidas muitas vezes. Porque você vem aqui para mentir, você vem aqui para atacar as pessoas, você vem aqui para inventar coisas, para lacrar para a rede social. Isso é candidatura para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. Começou provocando uma calúnia foi você, porque isso é um rebaixado. E aí você está querendo agora bancar o santo. Ele já converteu, agora ele é assembleiano, não usa mais droga, não protege quem usa droga. Agora mudou. Você sempre muda o discurso. Você é muito bonitinho. Você começa estragando o negócio e quer consertar agora. Qual é a música que você vai pedir no Fantástico esse final de semana pelas três vezes que você já foi preso, seu candidato? É viciado em mentir. Impressionante. Viciado em mentir. Bônus, você é apoiador. Vamos lá. Esse cara apoiou a corrupção do Janones, ele apoia o Hamas. A gente está perdendo pessoas, tanto na Palestina como em Israel, porque esse canalha aqui apoia o quê? O Hamas, que é um grupo terrorista. Explica para a sociedade paulistana, por favor. Mais uma mentira tua, mais uma fake news. Você já foi preso uma vez por roubar banco. A próxima vai ser preso por fake news. Fake news é crime nesse país, sendo que vocês de esquerda vivem fazendo isso. Explica quantas vezes você foi preso, então, bonitão. Tem um PM ali para te prender também, viu? Explica aí. Olha, meu caro, se tem algum PM perto de você, toma cuidado que você vai ser preso antes do dia 6 de outubro. Você vai usar o aparelhamento do Estado, que a esquerda fez, para prender alguém aqui? Ou você não é homem para falar quantas vezes você foi preso? Responde. Encerrou o seu tempo. Seu tempo acabou. Marçal, você é um mentiroso. Canalha. Canalha. Alguém que não vale nada. Encerrou o seu tempo. O candidato solicito que vocês retornem aos locais. Guilherme Boulos, por favor.